Fernando, você vem de uma família e eu acho que muito do que lá no seminário a gente procura sempre falar muito sobre questão de família Que nós vamos evangelizar famílias, vamos trabalhar com jovens, vamos trabalhar com crianças Mas se nós pegarmos sempre o viés da família, nós nunca vamos errar E talvez nós poderíamos dizer algumas coisas para o Fernando hoje Se nós olhamos para esta vela aqui, para produzir esta luz, ela precisa ser desgastada Eu penso que a vida do padre é isso É gastar a sua vida para que esta luz possa estar sempre acesa no coração das pessoas De maneira especial que seja um padre de família Para que as famílias possam ter sempre no centro Jesus Cristo E quando a gente tem esta família que nos acompanha Quer dizer, a gente vai também fazendo evangelização de família Quer dizer, quando nós pensamos nessa família, somos famílias, vamos viver família Aí dá para entender também esses santos inocentes que não evangelizaram com palavras, mas com a própria vida E essa talvez seja a segunda orientação, Fernando, que você possa acreditar sempre nesse ser humano Independente do que ele te trouxer, acredite sempre nesse ser humano Que está ali diante de ti Quando a gente está diante de um ser humano, é uma vida que ali está Ela deve ser respeitada Que a terceira e última orientação vem da palavra de Deus Quando José recebe a missão De tirar a Sagrada Família daí De onde estava, de Belém E ir para o Egito Porque tinha que proteger o menino Jesus São José como protetor da Sagrada Família Nós como sacerdotes, recebemos talvez essa grande missão De sermos protetores da grande família de Deus